Olá, bom dia! Me chamo Anderson de Castro Júlia, sou estudante do Instituto de Matemática e Estatística da USP e vim trazer hoje um questionamento instrutivo relacionado a cursos também sobre qual é a necessidade e o que é um corpo, ou em inglês, a field, uma estrutura matemática que a gente usa basicamente para tudo. Certo? Motivação inicial. Que propriedade a gente pode ter para afirmar que esse tipo de coisa é um número? Imagina que você conheça o 3, imagina que você conheça o 2. Por que 3 mais 2 é um número? Você pode argumentar, é uma conta demais, é fácil contar nos dedos, vai ser um número também, porque você usa o conceito de poder quantificar esse número, certo? Mas e se você tiver números que não são tão fáceis de se quantificar? Por exemplo, se você tiver um complexo mais outro complexo? Você pode falar, um complexo mais outro complexo? Vai ser um complexo, mas... E se você tiver um complexo mais um tessarim? Um tessarim é um número bicoplexo, que seria uma extensão... É um tipo de número um pouco diferente. Então, se eu somar esses dois números, o que acontece? Como a gente vai saber se isso realmente é um número, continua sendo um número? O que é essa soma? O que é essa soma? O que é isso? E aí dá para piorar a situação. Você faz 3 dividido por 2, você sabe que isso vai ser 1,5, mas porque a gente já definiu o que é divisão. Mas vai estar sempre bem definido? Se você pegar 0 dividido por 2, é 0, é fácil, é número. Vai ser sempre fácil? E 0 dividido por 0? E 1 dividido por 0? Você poderia falar 0 vezes infinito, supondo que você acredite que o infinito seja um número. O que... Que conta que eu posso fazer e que conta que eu não posso fazer? Porque se for assim, liberado, qualquer conta, qualquer coisa, a gente pode fazer símbolos muito estranhos, como, por exemplo, mais, eu quero mais, vezes a divisão. E a divisão está elevada ao símbolo de vezes. Eu estou fazendo uma operação vezes a outra, e a outra está elevada a uma outra operação. Essas coisas têm sentido com números. Com operações tem? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas que tipo de formalidade a gente tem para ter certeza nos nossos resultados. E aí entra a estrutura, finalmente, de corpo. Eu não vou escrever cada uma das coisas formalmente, quais são as regras de um corpo, mas ele está lá exatamente para isso. Você tem uma operação de soma. Não precisa ser exatamente soma, mas você chama ela de soma porque ela é a operação mais básica. Essa operação de mais, você pode garantir que qualquer dois elementos desse corpo, desse conjunto, se você fizer essa operação com eles, continua lá dentro. Você não sai do conjunto. Continua sendo um número daquele conjunto. Não necessariamente um número, você continua naquele conjunto. Essa conta de mais, que é essa operação básica, você pode trocar a ordem comutativa. Você também tem o contrário dela. Se eu faço mais, eu também tenho uma forma de menos. Tem como ir e voltar. Eu também tenho uma multiplicação, que é, por assim dizer, interage com a soma. Ela é meio que uma generalização, mas, enfim, a gente coloca como condição também. Quando você faz essa operação, continua dentro do conjunto. E mais, você pode multiplicar e fazer o contrário da multiplicação, que é o que a gente chama de divisão. Você pode ir multiplicando e voltar, dividindo. Tendo o elemento inverso. Basicamente, você pode inverter as duas operações. Com alguns detalhes de não inverter o elemento nulo, tudo. O corpo tem a utilidade exatamente para isso. Você ter domínio total das operações naquele conjunto. Não vai acontecer uma anomalia e destruir todo o seu cálculo. Contanto que seja um corpo. Para isso que serve um corpo. As operações estarem bem definidas. E nem sempre você consegue ter um corpo. Enfim. Próxima parte. Até a próxima.